Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade Inumismática mais uma vez aqui com vocês pessoal hoje eu quero estar compartilhando com vocês essa moedinha de 25 centavos para você que tá começando a colecionar agora pessoal fique de olho nessas moedas 25 centavos porque essas moedas de 25 centavos são as moedas com a cunhagem mais baixa né é o cunhagem do ano mais difícil né nesse ano 2016 foram foram cunhadas poucas moedas de 25 centavos então da segunda família essa moeda de 25 centavos aqui é a que tem a cunhagem mais baixa inclusive eu faço um desafio aí você que tá assistindo esse vídeo que ainda não tem conhecimento nem relação a cunhagem é procura nas suas moedas de 25 centavos né no seu troco ver se você acha moeda de 2 do ano de desse ano aqui ó 2016 2 tem que ser 2016 é porque pessoal você provavelmente você não vai achar porque era que já foram fabricado a poucas moedas dessa moeda de 20 centavos a segunda família é que tem a cunhagem mais baixa então eu creio que é uma era que ela futuramente a pode ser valorizada né e já já poderia ser valorizada já por ela até cunhagem mais baixa né então é mas ela ainda não tá com preço bom né de valor valor na numismática apesar dela ter uma foi fabricadas poucas moedas mas ela não tá indo com preço aí bacana para comercializar né eu quero tá mostrando para vocês aqui agora no catálogo o valor dessa moeda aqui né para você está informado o valor dela em catálogo e procurem suas moedas no seu troco aqui na minha região pessoal ela aquilo é difícil além dela ter sido uma poucas moedas fabricadas na minha região elas foram poucas distribuídas então a distribuição delas aqui no estado tocantins foi bem pouca então é muito difícil dessas moedas aqui de 2016 25 centavos eu tenho acho que apenas cinco moedas dessa só eu não tenho mais do que isso então agora para cá foram bastante distribuída 99 99 que tem bastante então pessoal vamos aqui né para o catálogo e essas moedas 25 centavos da segunda família elas são feitas de aço né material dela é de aço revestido de bronze o peso dela é de 7,5 gramas e 25 milímetros de diâmetro agora vamos aqui para a moeda em questão que é a moeda do ano 2016 e ela se divide também se divide também em três estágios de conservação né que é MBC soberba e FC agora vamos aqui para moeda em questão que é a moeda do ano 2016 e ela tá aqui embaixo né aqui 2016 23 milhões e 40 mil moedas fabricada neste ano de 2016 agora vamos para o valor dela né e o valor dela apenas pessoal no estado de conservação como dessa minha é de dois reais MBC soberba oito reais e vinte reais está de conservação FC eu acho muito pouco né pelo menos está de conservação FC a tem que ser é aliás os três né tem que ser um valor melhor por ela ser uma moeda por ela ter uma baixa cunhagem e na minha opinião e o e o eu acredito que a d poderia sim ter um valor ser um pouco mais valorizada aí né pelos criadores de catálogo eles não valorizaram ela eu não sei porquê ela tem menos moeda do que a de 99 tem menos de que menos moeda do que o ano de 2000 né então não dá para entender essa desvalorização essa desigualdade questão de quantidade ela até ela pede até para moeda de 2001 que é 92 milhões de moeda cunhada né da MBC ela é do mesmo preço né aí ó mesmo preço da de 2016 e é FC ela é bem mais cara e as outras aqui também é mais valorizada do que ela que tem baixa cunhagem então não dá para entender vai entender a cabeça do povo né mas a gente tá aqui para mostrar o que tá no catálogo né como vocês acabaram de ver o valor dela é baixo dois reais está de conservação como tá essa minha aqui oito reais e é sobre soberba e FC vinte reais mas tá aí o valor as informações atualizadas de catálogo caso você tenha moeda desse aqui com defeito aí já muda totalmente mas se for normal como essa minha tá aí os valores é isso aí beleza pessoal então é isso aí muito obrigado né mais uma vez agradeço por estar sempre nos acompanhando e Deus abençoa todos e até o próximo vídeo